Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, na peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém, é coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. Outro dia eu chego e reparei, reparei que sujeito de inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse, você, eu soube que você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa, um escritor. Eu digo, estou. Aí ele disse, rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo, ultrapassado por quê? Ele disse, porque o computador, agora... Eu digo, olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu, eu gosto de ler e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque eu não dou. É muito inconveniente. Não é verdade? Pois bem, vai gente na minha casa. Tudo considero ultrapassado. Reparei, outra vez já faz uns 20 anos. Agora outra coisa, as modas vêm e passam. Tem umas certas vantagens de 82 anos. Porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara, um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar no nome, um tal de McLuhan, Marshall McLuhan. Eu já acho antipático o nome. Bom, chegou lá. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan tinha provado que aí ainda era a televisão. a televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Aí eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan? Como? Ele disse, não foi, ele escreveu um livro. Eu disse, como é, rapaz? Esse eu não levo a sério, não. Me desculpe. O sujeito que para dizer que um livro ultrapassado escreve um livro, porque ele não sustentou num programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera. E o livro fica, se prestar. Não é? Quer dizer, daqui a 20 anos, ninguém vai saber mais que McLuhan e Cervantes vai continuar e Dostoyens vai continuar. Bom, a mim ninguém me enrola, não. Eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para ser besteira todinha. E já vi muita gente, já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar. Olha, você dá tanta importância ao folheto de Cordel, o folheto de Cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram, já embarcaram. E o Cordel está lá, viu? Está certo? Quando eu estava escrevendo o álbum para Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Fui visitado, ele chegou e disse, eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu disse, estou. Ele disse, e como é? Eu digo, não, é o seguinte, eu me basei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel. O primeiro chamado, o enterro do cachorro. O segundo, o cavalo que defecava dinheiro. E o terceiro, o castigo da soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação? Se passa aonde? Eu disse, no setor da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Eu disse, não, azar mesmo, né? Ele disse, se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é. Eu disse, olha, eu sou um escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país e para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse, pois é, eu só coloco o nome, ele era damaturgo também. Eu só coloco o nome nos meus personagens, que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martin, porque pode ser, na França, pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. Conversa de preocupação. Nunca, nunca ligaram para ele, nunca ele traduziram. Ele podia ter botado o nome que ele quisesse, porque ele não traduziu de jeito nenhum. E não é que traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Grillon. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Eu gosto dessa.